Música Olá pessoal, eu sou o Beto Mosaico e hoje irei falar sobre o novo teclado arranjador Korg EK50. Esse teclado foi projetado para músicas iniciantes ou que já estão atuando profissionalmente, mas que precisam para isto um instrumento de baixo custo, porém com qualidade sonora profissional. E isto é o que encontramos no EK50. Principalmente em seus 743 timbres, incluindo os sons do lendário PA50SD e mais de 280 ritmos de fábrica na memória interna, podendo também carregar para a memória do usuário 48 ritmos e timbres do PA50SD e MicroRanger. O EK50 possui 61 teclas com velocidade sensitiva, com controle de toque, leve, médio, pesado e com a possibilidade de se retirar a sensibilidade, e tudo isso com 64 vozes de polifonia, seleção de até 4 partes em split, mão esquerda e 3 timbres sobrepostos na mão direita, ou 3 sobreposições em todas as teclas, e equipado com uma tecla exclusiva dedicada à seleção imediata do grampeano. O EK50 é um dos, se não o único teclado no mercado, que sua função player executa arquivos nos formatos MIDI, MP3 e WAV. Vamos executar alguns timbres. Música Música Amém. 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 Amém.